Música Boa tarde, terça-feira, 8 de julho, começa agora o ESB Notícias, primeira edição. As principais informações de vitória da conquista e região, você assiste a partir de agora. Veja como usar o cartão de crédito ao seu favor. Instalação elétrica errada pode causar muitos transtornos. Esta e outras informações, agora no ESB Notícias, primeira edição. As novas regras da Anatel começam a vigorar a partir de hoje. Entre os benefícios previstos para os consumidores, estão as facilidades para o cancelamento imediato de serviços, sem a necessidade de falar com atendentes. As empresas terão 30 dias para dar uma resposta para reclamações de cobrança indevida. E todas as recargas de celular pré-pago terão validade mínima de 30 dias. E as empresas devem avisar sempre quando o prazo estiver acabando. Sem dúvida, o cartão de crédito facilita a vida de vários consumidores. E tem muitas vantagens. E uma dessas são os programas de pontos. Mas será que nós sabemos usar bem esse tipo de benefício? No Centro Comercial de Vitória da Conquista, é registrado diariamente um grande público que faz compras dos mais diversos produtos. Nos últimos tempos, as vendas têm sido feitas com o uso de cartão de crédito. E os usuários do cartão têm se beneficiado com os pontos que podem ser trocados por mercadorias. Bem, esses pontos, eles fazem parte de um sistema em que, baseando-se no regulamento específico de cada cartão, a pessoa troca compras por pontos, faz a conversão específica. Aí é importante observar cada contrato, cada programa. Uma das tarefas cotidianas do professor Ivan Pereira é fazer compras no mercado. Para sua comodidade e segurança, ele só realiza as compras pagando com cartão de crédito. Sempre eu utilizo cartão de crédito, dificilmente compro à vista com dinheiro, tanto em supermercado, posto de gasolina, as compras básicas do mês, meus custos do mês, geralmente eu utilizo cartão de crédito, pela facilidade. Os programas de fidelidade de alguns dos maiores bancos do país prometem converter os gastos no cartão de crédito em artigos para beleza, passagens aéreas, entre outros serviços. Mas é preciso se ater no prazo dos pontos, para não perder, como explica o economista. Bem, é fantajoso no cartão de crédito se a pessoa pagar integralmente a fatura, não deixando que ela seja refinanciada. Também, utilizando um cartão, aí tem que haver a concentração em apenas um cartão de pontos, que permita a ela, nesse caso, ao final de um ano ou de seis meses, ter uma pontuação relativamente alta e fazer a troca por bens e serviços que sejam necessários à sua vida. Um dos setores que mais registram compras com cartão de crédito é o setor de alimentação. E a maioria dos supermercados só realizam as vendas utilizando esse tipo de negociação financeira. Nos postos que eu utilizo, tem um programa de relacionamento e a gente pode acumular pontos naquele posto de gasolina. Então, e esse posto, ele migra esses pontos para milhas ou para outros produtos que a gente pode estar comprando em sites, comprando equipamentos, como eu falei. Então, tem essa opção. Para obter vantagens nos pontos do cartão de crédito, os consumidores devem estudar as diferenças entre os programas de cada bandeira e aderir a um programa de fidelidade. O uso da energia elétrica de forma segura e sem desperdício pode preservar o meio ambiente, reduzir a conta de luz e evitar transtornos como um curto-circuito. Mariana passou por um susto. Um curto-circuito atingiu a sua casa, danificou as lâmpadas e o aparelho de TV. Estouraram algumas lâmpadas dentro de casa e apagou tudo. Aí a gente ligou para a Coelba e aí eles demoraram várias horas para chegar aqui e aí depois eles foram verificar o problema e foram medir a energia lá fora, no poste, e aí descobriram que estava em 320 volts, de uma sobrecarga de energia. E aí eles consertaram lá e falaram, ó, se vocês tiverem qualquer problema, vocês vão lá para a Coelba. Aí, depois que eles consertaram que a energia voltou ao normal aqui em casa, a gente percebeu que, além de terem estragado algumas lâmpadas, tinham queimado também a televisão. E aí, alguns dias depois, a gente foi na Coelba para fazer a reclamação e aí eles mandaram a gente levar o aparelho para a ciência técnica e aí eles pagaram o conserto. O acidente ocorrido na casa de Mariana pode ter sido causado por alguma instalação incorreta. Preciso ter muito cuidado nas instalações elétricas com relação aos condutores da residência, especialmente os condutores, porque se eles forem mal dimensionados, não suportarem a carga da casa que está sendo consumida, eles podem ter algum aquecimento, danificar a isolação e, com isso, a casa pode ocorrer algum curto-circuito que pode até levar a incêndios. Os chamados condutores da rede elétrica têm tipos desenvolvidos, de acordo com a necessidade de cada aparelho. Uma instalação elétrica, o mínimo que se pode fazer, por exemplo, para condutores da área de iluminação é utilizar o fio de 1,5 milímetro quadrado, no mínimo. Então, tem que se dimensionar corretamente para ver se é um condutor maior do que esse. Já para as tomadas, utiliza-se o de 2,5, pelo menos, mas tem que se dimensionar qual é a carga que cada cômodo da casa vai ter para se saber se, de fato, aquele condutor é suficiente. Agora, para um chuveiro elétrico, que é o equipamento na residência, que possui a maior carga, o maior consumo, ele tem que ser bem dimensionado e nós temos que utilizar o fio de 4 ou 6 milímetros quadrados, de acordo com o caso. Em todo caso, a palavra de ordem é precaução e algumas normas de segurança devem ser seguidas antes de qualquer procedimento com a rede elétrica. Precaução e nas instalações que forem ser feitas, deve-se procurar um profissional capacitado para fazer essas instalações. Apesar de ter o aparelho recuperado, Mariana ainda sentiu falta de orientação. Qual foi a letra que eles deram a orientação para que isso não aconteça de novo, e até para um cuidado pessoal também? Nenhuma. Se acontecer de novo, vocês fazem a mesma coisa, liga para a gente que a gente vai consertar. Fora isso, mais nada. Na dúvida? Ter muito cuidado na hora de chamar um profissional para fazer o seu trabalho. Chamar alguém que, de fato, saiba o que está fazendo, alguém com muita experiência. Não chamar um vizinho para resolver o seu problema de instalação, não. Sai barato, mas pode sair muito mais caro. Em Vitória da Conquista, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A madrugada vai ser gelada a 11 graus e durante o dia a temperatura chega aos 23 graus. Veja como fica a previsão para outras cidades da região. Em Barra da Estiva, sol entre poucas nuvens, com mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Caraíbas, parcialmente nublado, os termômetros registram a mínima de 15 e máxima de 30 graus. Sol entre nuvens e encruzilhada, sem previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre os 12 e os 24 graus. Nublado, com possibilidade de chuva em Macarani. A temperatura mínima fica em 15 e a máxima 25 graus. E no próximo bloco, a UESB realiza a campanha do agasalho. Agora são meio de nove minutos. Voltamos já. No início da noite, das 18 às 19 horas, você ouvinte da UESB-FM vai ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo do esporte. Com o programa Giro Esportivo, liderado por Júnior Patente. Além de notícias atuais, entrevistas e informações educativas de interesse geral, o programa promove o esporte amador, escolar, universitário e profissional. Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito, transmissor da doença. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. A prevenção é a única arma contra a doença. A ERF tem uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. Com o intuito de amenizar o frio que chega com o inverno aqui na cidade, o Centro de Atenção à Saúde da UESB promove mais um ano a campanha do agasalho. Já foi dada a largada para a campanha Minha Queça nesse inverno. E quem vai contar um pouco para a gente sobre essa campanha e como a comunidade pode colaborar é Pati Luz, que é coordenadora da campanha. Como é que funciona? Na verdade é mais uma edição e a UESB é parceira dessa campanha. Com certeza, mas esse ano a gente está aí tentando sensibilizar a comunidade que graças a Deus sempre que nós lançamos essa campanha, ano a ano vem atendendo as nossas expectativas. E a gente já falou que o ano passado e o ano retrasado foi inclusive ultrapassada as nossas expectativas com relação às doações. Porque a comunidade conquista ela tem sempre nos recebido de braços abertos e cada um fazendo a sua doação, tornando essa campanha o motivo dos nossos esforços para que ela dê certo mais esse ano. Até o ponto mesmo alto e que vai ser de entrega desses agasalhos, desses cobertores também, existem alguns pontos de coleta. Como é que o pessoal pode colaborar e quem é que vai ser beneficiado também? Essa campanha já tem uma data, que foi lançada dia 30, já tem a data para a gente estar fazendo essa doação ampla dia 20 de julho. Tem como pontos de coleta aqui a própria UESB, vários setores da UESB, como os sindicatos dos técnicos, a AFOS, a ADUS, os sindicatos professores. Nós temos a cooperativa, que é um banco aqui da UESB, e o próprio centro de saúde da UESB. Nós temos na cidade alguns pontos de coleta que nós colocamos de formas estratégicas, considerando a geografia da cidade, para que todos possam ter uma melhor facilidade para levar a sua doação. Nós temos ali a loja, no centro da cidade, a loja nacional, que é um ponto onde todo mundo conhece a loja antiga, que faz parte da história de conquista. Nós temos o Dizep, que funciona ali do lado do Hospital Samu, ali no bairro Jurema. Nós temos também outro ponto de coleta no bairro Brasil, que é a Oficina da Cidadania, próximo à FEB Benjamin, onde tem uma referência ali bastante interessante, que é o Beirute. Todo mundo conhece. E aí nós temos também a Embasa, para quem está ali na imediação do centro da cidade, do lado de cá, que é o bairro Recreio, que possa levar a sua doação. E também nós comunicamos a todos, vamos fazer sempre esse lembrete, que quem não puder, e em nenhum desses pontos, pode nos estar telefonando, que a OESB vai disponibilizar o transporte da OESB, identificado para fazer a busca dessas doações. Então poderá estar ligando a pessoa para o 3424-8189, e um carro da OESB com um funcionário nosso irá fazer essa busca no local da doação. Muito obrigada, então, pelas informações. Lembrando que a campanha vai até o dia 20 de julho, mas a OESB continua de portas abertas para receber as doações. Camila Moraes, para a OESB Notícias. Só faltam dois jogos para a final da Copa do Mundo. E nesta tarde, o Brasil joga contra a Alemanha. E o jornalista Alvino Brito comenta a situação da seleção, já que estamos desfalcados. O último jogo do Brasil pelas quartas de final da Copa do Mundo foi sofrido. O adversário da seleção foi a Colômbia, que apesar de ter conseguido marcar um gol, levou dois do Brasil e está fora da Copa. A partida teve pontos negativos, mas também positivos. O Brasil fez um primeiro tempo excelente. O meio de campo ganhou o meio de campo. O Fernandinho e o Paulinho conseguiram ganhar o meio de campo. A zaga esteve extremamente consistente. E o ataque pôde jogar, teve espaço para jogar. No intervalo da partida, o treinador José Peckmann, da Colômbia, fez uma alteração com o craque do time, Rames Rodrigues, que a leitura demorou a ser feita. A leitura por parte da seleção brasileira demorou a ser feita. Foi quando nós perdemos o meio de campo e a Colômbia começou a pressionar. Fomos salvos por um gol do Davi Luiz, ao fazer 2x0 de falta, que no momento onde a Colômbia estava melhor no jogo. E onde nós perdemos o meio de campo. O grande segredo do futebol é vencer o meio de campo. Ganhar a primeira e segunda bola. Sempre a segunda bola ser da seleção brasileira. E isso aconteceu muito no primeiro tempo e faltou no segundo tempo da partida. A pior surpresa da partida foi a lesão sofrida por Neymar após uma ajoelhada nas costas dada pelo jogador da Colômbia. E isto e a ausência do capitão da seleção podem não significar necessariamente algo negativo para o jogo. O Thiago Silva, como capitão, não acredito que vai fazer tanta falta como o melhor zagueiro do mundo que é. Então eu acho que a liderança não vai faltar. Nós temos grandes líderes dentro do plantel. Dois deles estarão fora de campo. Thiago Silva e Neymar. Mas perder Neymar nessa altura do campeonato é complicado. Porém, nós podemos tirar algo de bom disso. O que de bom? Nós deixamos de ser uma equipe que joga para um jogador para jogarmos como equipe. A coletividade da seleção brasileira pode sobressair nesse momento. O próximo adversário da seleção pela semifinal da Copa é a Alemanha. O jogo acontece nesta terça-feira. E apesar dos desfalques, as chances da seleção chegar à final são grandes. Tenho certeza absoluta que o Brasil passa da Alemanha. Principalmente que eles tremem diante do Brasil. E vamos torcer mesmo para que o Brasil faça tremer os alemães. Então, o WESB Notícias. Fica por aqui outras informações na segunda edição às 18h30. Uma boa tarde, bom jogo e até amanhã. E vamos lá.